Salvador não para de se transformar, é só olhar em volta e sentir a diferença. Lembra como era Almeida Brandão? Aqui era só barro, não passava carro. Era um caos total. Há mais de 30 anos não havia qualquer intervenção na rua que liga o bairro de Plataforma, a Itacaranha. A falta de manutenção deixou por muito tempo a rua intransitável em diversos trechos. Mas tudo isso agora é passado. Quem te viu, quem te vê. Plataforma Itacaranha, né? As marcas do abandono deram lugar a 3 quilômetros de orla totalmente urbanizada, com piso intertravado igualzinho da Barra, Rio Vermelho e Itapuã. Itacaranha inclusive está dando 10 a 0 na Barra. De Jailson agora está de boa. Pode pedalar com segurança e tranquilidade na ciclofaixa. Agora essa revitalização mudou tudo. Os moradores daqui nem imaginavam que isso iria ficar realmente assim. Olha quanta gente se aplicando na academia. Um monte de gente fazendo exercício, respirando ar puro, né? A Almeida Brandão ganhou duas praças com a Academia da Saúde, Parque Infantil e Espaços de Convivência. Hoje a nossa qualidade de vida melhorou graças a essa obra maravilhosa aí. É mais qualidade de vida para quem mora no subúrbio ferroviário de Salvador. Olha o trem! Pode ficar tranquilo. A Prefeitura tomou para si a responsabilidade de recuperar todo o gradil da Almeida Brandão ao longo da linha férrea. Está muito mais seguro e bonito. E por falar em segurança, veja como ficaram as encostas ao longo do trecho. Tem até guarda-corpo nos locais mais altos. A Prefeitura implantou toda a iluminação em LED. O projeto da nova Almeida Brandão foi elaborado com a participação de moradores de Plataforma Itacaranha, ao longo de oito meses de oficinas e caminhadas pelo bairro. Agora as pessoas têm orgulho realmente de dizer, eu moro na rua Almeida Brandão. Hoje tá legal. Minha orla tá linda. Agora eu posso aproveitar a orla. Eu não troco minha plataforma por nada. Está tudo pronto. Agora é curtir e contemplar o pôr do sol no mirante que a Prefeitura fez para você. Prefeitura de Salvador. Nunca se fez tanto pela nossa cidade.